Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Forseedcast, o podcast do agro. Eu sou o Fabiano Romero, sou o gerente nacional de marketing da Forseed Sementes. E hoje nós estamos aqui com muita alegria, porque hoje esse episódio vai tratar dos 5 anos da Forseed. 5 anos de evolução, de crescimento, de tecnologia, 5 anos de muita novidade. 5 anos de robustez. A gente vai falar muito sobre isso, robustez no portfólio, robustez na assistência técnica, robustez na participação de mercado, no avanço da marca nesse nosso Brasil. É com muita alegria que a gente vai falar hoje desses 5 anos. Eu tenho dois convidados muito especiais aqui. O primeiro é o Aldenires Garbosa, o nosso presidente da Longping Hightech. que vai se apresentar, e o Edmilson Linares, que é o nosso vice-presidente de pesquisa na Longping Hightech. Então, gostaria que eles se apresentassem agora. Olá, Fabiano, Edmilson e a toda a nossa audiência da Forseed. Para mim é um grande prazer poder estar aqui com todos vocês e compartilhar um pouco do sucesso e da bela jornada da Forseed aí nesses últimos 5 anos. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Eu que agradeço, Daniel. Da mesma forma, eu me sinto muito honrado pelo convite. Espero que possamos fazer um bate-papo muito legal, que possa ser esclarecedor para toda a audiência. Meu nome é Edmilson Linares, como foi falado. Estou há aproximadamente 40 anos nessa jornada de melhoramento genético, como melhorista pesquisador e também como líder de pesquisa ao longo desses anos todos. Muita experiência e um dos responsáveis pelo sucesso da Forseed, porque os híbridos hoje que compõem o portfólio têm a mãozinha ali do Edmilson. Muito importante dizer. Bom, 5 anos. O que já foi feito nesses 5 anos, né, Aldenir Edmilson? O que a Forseed já conquistou, né, um portfólio amplo, que a gente vai falar um pouquinho. Nós temos hoje um conceito no mercado de ser realmente uma marca de sementes de milho premium, ou seja, entrega para o produtor alta performance. Então, a Forseed vem acelerando durante esses 5 anos em performance para poder, obviamente, atender as demandas do campo, né. Nós temos hoje uma participação na safrinha brasileira muito importante, com apenas 5 anos figurando entre as principais marcas de sementes do mercado. Nós temos hoje uma participação muito forte no verão, hoje com o selo Silagem Premium. Então, em 5 anos já realmente criamos uma referência nesse mercado, que é um mercado de muita exigência, principalmente no negócio de silagem, grãos também, uma equipe muito ampla, né, para atender o produtor brasileiro, a rede de franquias, os gerentes de marketing que respondem a mim, que estão espalhados por todo o Brasil, os nossos gerentes comerciais, ou seja, o time de desenvolvimento, né, que faz um trabalho muito forte, muito robusto, para fornecer opções cada vez mais competitivas em híbridos de milho e sorgo. Então, esse ano, a Forseed, com os seus 5 anos, também entra no mercado de sorgo. Então, são 5 anos já de muita coisa, né, Aldenir? E para a gente falar do princípio, eu queria realmente convidar o Aldenir, porque o Aldenir foi realmente quem começou esse negócio, foi quem lançou a marca para o mercado, uma vez que naquela ocasião ele era o líder de marketing na Longping, e lançou para o mercado a Forseed. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho desse início. Para mim é uma grande honra poder falar sobre a Forseed e a origem dela, né? Foi um trabalho multifuncional, na verdade, Fabiana. Então, assim, várias áreas da companhia se reuniram, inclusive para definição do próprio nome, do próprio portfólio, inclusive o Edmilson está aqui conosco, que foi um dos idealizadores do portfólio, né? E esse grupo trabalhou muito fortemente no ano de 2018 para realmente lançar a Forseed. E hoje, quando eu vejo a história da Forseed, inclusive vou comentar um pouco do protagonismo dela, não só no Brasil, mas a nível mundial, você vê que realmente é uma marca que se consolidou e consolidou rápido. Cinco anos de história, né? E a posição que ela já se encontra hoje, realmente ela não veio para aventurar, ela veio para ficar. Então, eu acho que não sei se todos os ouvintes aí sabem o que significa Forseed. Naquele momento, Fabiana, nós fizemos um estudo para entender o que as marcas de todo o país tinham como alvo, né? E nós vimos que faltava algo com agilidade, com jovialidade, que fosse moderno, mas que pensasse realmente em previsibilidade. Por isso que Forseed, ele vem da palavra Forquest e sementes, né? Que é seeds. Então, o Forquest, nós chamamos Forseed para ficar facilmente, inclusive, até a parte da pronúncia, mas o DNA dela é Forquest no sentido de previsibilidade. E puxando para o dia a dia, a previsibilidade, nós colocamos como estratégia, como nós vamos extrair o máximo do potencial produtivo em todas as micro-regiões e dentro da propriedade do nosso agricultor. E aí, qual seria o maior pilar da Forseed? Posicionamento de produtos. Então, hoje nós temos mais de 104 micro-regiões mapeadas. A Forseed se encaixa exatamente dentro delas, não com um único híbrido, Fabiano, que era a idealização desde o início, foi isso. Nós não somos uma marca de um híbrido só. Pelo contrário, né? Os nossos híbridos, eles se encaixam dentro dessas 104 micro-regiões. Em algumas micro-regiões, entre mil, de seis a oito híbridos se encaixam lá. O que não é normal no mercado. Então, isso vem totalmente de acordo com a questão da nossa previsibilidade. Quando nós decidimos, pelo lançamento da marca, nós tínhamos consciência de que nós não poderíamos viver de um híbrido só. Nós precisaríamos de um portfólio amplo. E aí, onde a nossa parceria com o time de Arandi foi fundamental, Fabiano. Porque ver a quantidade de híbridos que a Forseed tem hoje, né? Dá o luxo aí de você poder participar de 104 micro-regiões. Com o melhor posicionamento para cada micro-região. Isso não é por acaso. Isso é muita excelência de Arandi. É muita excelência do time da Forseed, né? Dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Enfim, é um conjunto. E eu vejo hoje que o posicionamento da Forseed, ele se estabeleceu muito fácil, justamente porque nós não usamos um único híbrido para todas as situações. Então, o Edmilson tem uma fazenda, o Fabiano, o Denir, demais colegas aí. Mas ela é muito heterogênea, né? E para tanta heterogeneidade, nós temos diferentes produtos. Para isso, o agricultor está colhendo bem e está voltando a comprar. E, Fabiano, hoje, olhando os cinco anos, assim, é um motivo de orgulho para nós, porque nós já temos híbridos vendidos em outros países, né? Inclusive no Paraguai, temos vários. E agora, de primeira mão, na China, o primeiro híbrido da Longpin High-Tech Brasil a ser comercializado dentro da China, será o FS715. Esse produto está na fase de registro e, no máximo, em dois anos, nós estaremos comercializando ele lá. Então, a Forseed, além de ter uma forte atuação no Brasil, no próprio Paraguai, agora ela será um protagonista internacional, Fabiano. Parabéns aí pela condução dessa marca nos cinco anos aí. Realmente, ela está mostrando para o que veio. Parabéns a todos nós e é com muita alegria, que a gente fala sobre a exportação, porque nós estamos realmente exportando tecnologia para outros países. Você comentou do Paraguai, a gente já está indo para o segundo ano no Paraguai, e agora entrando com o portfólio, vamos dizer, o que a gente vende no Paraná, na safrinha do Paraná, que hoje já é muito consolidado, como 575, 403, 400, 700, 615, que é outro lançamento nosso, são produtos que já estarão sendo comercializados no Paraguai esse ano, nessa safrinha agora 24, que a gente vai plantar ainda lá na frente. Então, realmente, a gente expandindo os nossos horizontes para levar cada vez mais performance para o produtor. E a performance não é só produtiva, Edmilson. Ela tem também a importância de ter a sanidade foliar, a qualidade com a alta tolerância ao complexo de enfesamentos, que hoje é um pré-requisito produtor. Hoje ele seleciona o híbrido em várias regiões, por esse fator em primeiro lugar. Inclusive o Paraguai. Inclusive o Paraguai, que é uma extensão, vamos dizer assim, do manejo feito, adotado no Paraná. E a gente pode falar que o trabalho, graças ao trabalho de pesquisa, liderado pelo Edmilson, o nosso portfólio hoje é reconhecido por essa fortaleza. E como o Aldenir colocou, a previsibilidade da gente realmente ter opções que atendam cada especificidade do produtor, desde o seu princípio, foi feito esse trabalho com o time de pesquisa. E a gente começou lá atrás, em 2018, e hoje nós temos mais de 20 opções no portfólio que atendem as mais variadas especificidades. E aí eu queria ouvir, Doudmilson, como foi esse trabalho, porque não é uma tarefa fácil, mas é um trabalho de muito investimento, de muita dedicação, para fazer em cinco anos o portfólio, como é o da Forseed hoje. Olha, uma coisa que é muito importante todos terem em mente, é que nada é por um acaso. Não existe resultado sem trabalho. Não existe competência ser uma estrutura por trás. Então, tudo isso que foi obtido na luta para gerar produtos de alta competitividade, para diferentes condições, com alto rendimento, e, ao mesmo tempo, uma coisa muito importante, que já é um trabalho de mais de 20 anos, que tem por trás, é um trabalho de busca de estabilidade. A estabilidade é colocarmos os genes que permitem à planta, além de expressar o seu potencial de rendimento, suportar estresses de natureza, de seca, ventos, em alguns casos, com problemas de alumínio do solo, e principalmente das doenças. As doenças são de uma natureza traiçoeira, porque quando você desenvolve produtos tolerantes a determinadas doenças, surgem outras que encontram no milho e sadio um alimento ideal para se desenvolver. Então, constante evolução, constante mutação. Então, é uma luta insana entre o trabalho de melhoramento com fitopatologia. Então, isso já estava em nossa mente desde muitas décadas, estou há quatro décadas nessa área, e desde o princípio, ficou claro que é preciso começar antes, antecipar os problemas, porque, quando eles surgem fortemente, causando prejuízos à agricultura, é muito difícil, no curto prazo, resolver isso. Então, estamos prospectando, acompanhando, buscando fontes genéticas do mundo inteiro, fazendo o trabalho de seleção, recombinação, aumentando o número de estações de pesquisa, onde os ambientes são distintos e permitem fazermos uma seleção para cada doença diferente. Conclusão, gente, esse trabalho permitiu que a 4SID tenha produtos excepcionais num tempo curto, porque estamos sempre nos antecipando, mapeando, estejam certos, que novas doenças vão surgir, e já estamos trabalhando bastante, já, para que nenhuma delas traga um prejuízo para a cadeia agrícola. Então, é uma grande alegria que esse pensamento se traduz em resultados concretos para toda a agricultura. E bem colocado, Edmilson, porque o trabalho não para, as exigências do produtor são constantes. Cada ano é um novo desafio no meio agrícola e, realmente, a pesquisa tem que se superar a cada safra. E, olha só, nós estamos falando hoje de um portfólio com mais de 20 híbridos, que é para atender todas as particularidades em todas as regiões brasileiras e, esse ano, a gente coloca à disposição do produtor mais quatro lançamentos. Olha só, quatro lançamentos. Nós estamos falando, na verdade, são cinco lançamentos. Dois de safrinha que já estão sendo plantados, foram plantados agora na 23, mas é o primeiro ano deles, que é o 560 e o 615. O 560 é o produto mais focado para a região dos cerrados, especialmente Mato Grosso, e o 615 é a abrangência nacional. um excelente material de verão que atende à demanda hoje do verão do sul, que é a precocidade. Então, nós lançamos o 395, que já é um sucesso, é um produto que vem performando muito no trabalho prévio que a gente fez em relação à geração de demanda. Então, 395 no verão brasileiro. O 552 é outro lançamento de safrinha, que a gente vai atender Paraná, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, regiões importantíssimas da safrinha brasileira, com características fundamentais, como a tolerância ao complexo de pesamento, que nessas regiões é um critério decisor do produtor, o complexo de pesamento, a cigarrinha, o pulgão, o produto precisa ter essa tolerância, o 552 atende isso. E o lançamento de sorgo, o FS66SG, que está chegando aí, já foi plantado agora nesse último ciclo, já está plantado, o primeiro ano comercial dele, a gente vai avançar muito forte também na cultura de sorgo. Então, o futuro está aí já, o futuro não para, a gente precisa estar sempre preparado para atender a cada momento uma demanda nova. E sobre isso que eu queria também ouvir um pouquinho agora do Aldenir, quais são as perspectivas que a gente entende aí para o futuro da Longping e obviamente da Forsyth nesse contexto. Então assim, Fabiano, em 2023 a Forsyth certamente vai crescer acima do mercado. E aí novamente, não é por acaso, 20 híbridos que já tinham, agora mais 4 produtos, isso aí é só para quem realmente é focado em sementes. E que por trás disso tem uma pessoa que está coordenando tudo isso, tem mais de 40 anos de experiência, 16 bancos genéticos e a cada dia recebendo mais linhagens, essa é uma grande vantagem de poder, a Forsyth de poder fazer parte do grupo CITIC, que é o maior conglomerado de empresas da China. Então assim, toda a parte de tecnologia, biotecnologia e genética certamente vão ser usadas para fazer com que a Forsyth ganhe mais velocidade. E acho que os ouvintes aí já devem ter visto que nós hoje temos a maior capacidade de sementes da América Latina, mais de 21 milhões de sacos de capacidade. Então, tudo isso é para suportar a Forsyth e toda a cadeia da Forsyth, as franquias, as cooperativas, os distribuidores, a venda direta. E agora, Fabiano, em 2023, em breve, nós anunciaremos mais um aporte pesado financeiro no Brasil. E esse aporte vai ser em cima de novas unidades de beneficiamento de sementes, de novas câmaras frias, mais genética, estações de pesquisa. Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande com a raiz da companhia. E a raiz da companhia é arandir, ou seja, é pesquisa e desenvolvimento. Tudo que o nosso agricultor hoje consegue gerar de produtividade veio de uma equipe com o seu germoplasma que identificou os produtos e depois os produtos foram passados adiante para toda a cadeia. Então, é bom que se entenda que a Forsyth, ela sempre foi pensada em ter longevidade. e longevidade de ser um banco genético robusto, sem investimento, sem pessoas com alta expertise, isso é muito difícil de acontecer, Fabiano. E hoje, graças a Deus, nós temos todo esse pacote dentro da própria Longping. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que em pouco tempo a Forsyth vai figurar entre as três maiores do mercado brasileiro, sem dúvida. E ela vai por conta desse conjunto, a tolerância ao CMV. Não é verdade? Nós fomos das primeiras empresas que começaram a trabalhar muito forte a tolerância ao CMV. Tanto é que hoje, eu diria que, claro, medindo a proporção das palavras, mas é muito fácil com o banco genético que a Longping tem hoje gerar produtos que tenham tolerância ao CMV. E isso não é fácil encontrar no mercado. Você não encontra produtos de uma hora para a outra tolerantes ao CMV. Mas isso foi da previsibilidade de estudo de muitos anos atrás do nosso banco genético. Então, a Forsyth deve crescer acima do mercado sim, pelo que nós temos visto. Portfólio se consolidando. A equipe nossa da Forsyth lá praticamente dobrou de tamanho. Nós temos o marketing presente no campo. Arandi, cada vez mais interagindo com os nossos clientes para entender essas necessidades a futuro, para voltar para dentro da estação de pesquisa e transformar em realidade. Então, esse assim, Fabiano, não tenho dúvida que em muito pouco tempo ela vai figurar entre as três maiores, com a velocidade em apenas cinco anos já com as posições que ela galgou. E volto a falar, o aporte que nós vamos colocar agora em 2023 é realmente para dar uma acelerada na Forsyth. Então, os agricultores que plantam Forsyth, os nossos parceiros comerciais, a equipe da Forsyth, sempre estará atualizada no que há de melhor em termos de produtos e estará sempre suportada pela nossa capacidade de investimento na Forsyth. e um bom portfólio desenvolvido, lançado com uma assistência técnica especializada que é toda a nossa rede de franquias, mais os nossos parceiros comerciais em todo o Brasil é realmente a receita, se eu posso dizer assim, de sustentabilidade. Porque você precisa ter tudo isso encaixado para que tenha longevidade. E aí, de meus conhecimentos, a variabilidade genética que hoje a Longping tem com um banco genético amplo, a gente realmente pode colocar aqui para os nossos ouvintes que o futuro é muito promissor com relação ao portfólio. Sem dúvida, eu diria que a raiz de tudo isso é que nós somos diferentes, nós buscamos ser diferentes no sentido de buscar o melhor e não estacionar apenas em tecnologias antigas. Então, quando se inicia o investimento em pesquisa, não tem segurança que vai dar certo. Mas a confiança é tão grande que tudo que foi montado ao redor vai traduzir em algo superior às expectativas é muito grande e tem dado certo e cada vez mais. Então, eu diria para vocês que esse investimento em tecnologia em pessoas altamente capacitadas em recursos aplicados no que é de mais moderno no mundo, em termos de laboratórios, tecnologias moleculares e patologias, enfim, está se traduzindo em cada vez mais, cada vez melhores produtos. Então, a 4SEED está totalmente preparada para cada vez mais trazer soluções que vão mais do que atender, vão surpreender. Estejam atentos porque é algo que não é por um acaso. Em 5 anos, tanto sucesso. E a curva está cada vez mais elevada. A velocidade é muito grande nos progressos. Isso nos deixa muito satisfeitos e confiantes. Preste atenção porque essa marca vai longe. E Fabiano, eu ainda gostaria de ressaltar o seguinte. Hoje, a melhor equipe de proximidade em relação ao mercado é a equipe Longping High Tech. Ou seja, todos os nossos times da área comercial, marketing, arandi, estão muito perto do nosso usuário final. Mas muito perto. E essa proximidade faz com que a gente consiga ter a previsibilidade. Entenda de verdade qual é a necessidade do cliente. Traga para dentro de casa e transforme essa oportunidade num benefício ao cliente. Então, seja em termos de produto, seja em termos de supply chain, seja em termos de programas de incentivos, né? E tudo isso só é possível porque realmente eu concordo com o que você falou. Nós somos uma empresa diferente. É a empresa que vai para o mercado para ouvir de verdade o que o agricultor, nosso distribuidor, nossa cooperativa, nosso consultor estão falando e solicitando como necessidade, né? Então, assim, a gente vai para realmente ouvir e transformar tudo isso num benefício para o cliente. E não isso você não encontra no mercado com facilidade, né, Edmilson? Então, Fabiano, então é assim, nós temos um papel muito importante com a Farsid. A Farsid figurando dentre as três maiores, ela passa a ter um volume muito grande de venda. E esse volume produz grãos. E esses grãos, eles têm uma derivação, né? Então, assim, você passa a ter uma responsabilidade inclusive com o mercado nacional. Nós não podemos lançar produtos que não atendam as necessidades dos clientes, porque você já é participante de uma grande fatia do mercado. Tem o seu ônus e seu bônus, não é verdade? Nós temos essa responsabilidade de cada vez mais lançar produtos que sejam superiores para continuar assegurando, então, a própria segurança alimentar do Brasil e dos produtos que a gente transforma através dos grãos, então, não mais da semente, mas dos grãos para alimentar o mundo, né? Porque o Brasil é um grande exportador, né? Exatamente. E o Edmilson falou uma palavra que tem tudo a ver com a Forseed, né? Que é velocidade. Então, nós estamos há cinco anos acelerando o lançamento de materiais, o crescimento da marca, a responsabilidade, porque à medida que você avança, você também cresce em responsabilidade, como você bem colocou. Nós temos hoje uma responsabilidade de contribuir com a alimentação mundial, porque é milho, né? E a Forseed ajuda o produtor, obviamente, fazendo a sua parte, a produzir grãos, a produzir alimento para o mundo. Então, essa responsabilidade, à medida que a gente vem avançando, vem acelerando, ela também aumenta. E a gente gosta dessa responsabilidade. e eu diria para vocês que a gente vai seguir acelerando para que essa responsabilidade seja atendida, né? Seja, a nossa contribuição realmente seja feita da melhor forma. Cinco anos de muita coisa que a gente falou aqui, né? Portfólio, conceito, né? Nós já temos um reconhecimento no mercado, né? O trabalho é muito forte, muito árduo. Eu gostaria aqui de reconhecer o trabalho da minha equipe, né? Eu tenho hoje sete gerentes regionais, né? Que atendem as demandas específicas de cada região, né? Cada território tem um time diferente, uma demanda por portfólio diferente, por assistência diferente. Então, a gente precisa estar sempre de olho a isso que você falou, né? O que o produtor precisa, a gente tem que estar ouvindo e transformando essa demanda que ele nos solicita em ferramentas. E no nosso caso, em Ibrus de Milho, né? Com a ajuda aí do nosso time de pesquisa e desenvolvimento liderado pelo Edmilson. Então, realmente é com muito orgulho que a gente está aqui comemorando esses cinco anos. Dia 28 de maio, quando a gente comemora o nosso quinto aniversário. E vamos seguir forte, crescendo, com a ajuda de todos. Quero também aqui agradecer, não posso deixar de agradecer todo mundo, né? Porque são cinco anos de trabalho de todos. Sim. Né? E aqui eu quero agradecer toda a liderança da companhia representada hoje aqui pelo Aldenir, pelo Edmilson, né? Que realmente contribuem a dia, cada dia, né? Para que a gente efetue o nosso trabalho e entregue o melhor resultado para o produtor. Então, todos os departamentos que hoje contribuem, né? O atendimento ao cliente, a qualidade, a usina, a operações, logística, são tantas, né? Que até se eu for colocar todos aqui, eu posso esquecer, eu não quero fazer isso. Mas eu quero agradecer todos, da companhia, da Longping High Tech, que ajudaram a construir esses cinco anos da marca Forseed. Queria as considerações finais do Aldenir e do Edmilson. E adicionalmente, Fabiano, a todos os nossos clientes, sejam os cooperativos, os distribuidores, os usuários finais, os consultores, que confiaram na proposta da Forseed desde o início e foram peças fundamentais para a consolidação dessa marca no lado de fora, ou melhor, dentro da porteira, então, digamos assim, não é verdade? Então, assim, fica o meu agradecimento, o meu reconhecimento, e gostaria de reforçar em nome da Longping o compromisso que nós temos com toda a cadeia da Forseed, seja em produtos, seja em tecnologia, biotecnologia, serviços, ou seja, quem está com a Forseed sempre estará atualizado em relação ao que há de melhor no mercado. Então, esse é um compromisso que eu faço aqui perante você, Fabiano, Edmilson, a todos os nossos ouvintes, os nossos amigos do Agro, porque a gente entende da importância da Forseed figurando no cenário não apenas brasileiro, América Latina e global, como um grande player, provedor, então, de sementes e os seus derivados dos grãos que vão alimentar a humanidade, que está dentro da proposta do core da Longping, estarmos aqui juntos para desenvolver sementes de alta tecnologia, para que auxiliem, então, na questão alimentar global. Obrigado, Fabiano, mais uma vez, pelo convite, foi um grande prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. De minha parte, eu queria reforçar que a Forseed é uma empresa que está pronta, pronta para a liderança. E para vocês terem uma ideia, além desses produtos e estrutura para atender o cliente, temos esse ano, tivemos esse ano, o lançamento de um produto fantástico de sorgo, e está por vir muito em breve soja. Então, estamos desenvolvendo fortemente um programa extremamente robusto para que a soja que for entrar no mercado nos próximos anos, a marca Forseed, realmente seja impactante. Não estamos aqui para brincadeira. A gente acredita que pode fazer mais e melhor. Então, isso que nos move, essa vontade de superar as barreiras e ajudar a agricultura. como um todo para ajudar a alimentação no Brasil e no mundo. Então, a Forseed é quem está preparada para, cada vez mais, seguir adiante. Então, eu agradeço igualmente o convite, me sinto parte dessa família, é uma família Forseed de grande sucesso em tão pouco tempo que mostra que pode ir muito além. E eu espero que todos vocês que estejam nos ouvindo se juntem a nós nessa caminhada para o sucesso. Um grande abraço. Obrigado, Edmilson. Eu não tenho dúvidas que com todo esse suporte aqui, a gente vai longe e o nosso trabalho são apenas cinco anos. Nós temos muitos anos pela frente ainda para contribuir com o nosso amigo produtor. Então, obrigado, Edmilson, obrigado, Odenir, obrigado a todos que nos ouvem e especial meu agradecimento ao nosso produtor que confia no portfólio, que avança acelerando com o nosso portfólio, aos nossos parceiros comerciais, revendedores, cooperativas, consultorias que nos ajudam a fomentar o melhor posicionamento do híbrido Forseed no campo. Eu vou me despedindo aqui dos meus convidados encerrando essa edição especial do Forseedcast comemorando em comemoração os cinco anos dessa grande marca. E a gente não pode deixar de lembrar o nosso ouvinte de sempre estar acompanhando as nossas novidades, interagindo conosco nas redes sociais, acompanhe todos os episódios do nosso Forseedcast através do Spotify. Então, acessem, interajam, a gente tem muita novidade sendo colocada nas mídias, informação, conteúdo técnico através do nosso time de desenvolvimento. Então, é importante que todos acompanhem porque a Forseed está acelerando, continuará acelerando para contribuir com o nosso agricultor brasileiro. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Parabéns.